Como eu criei e pintei um quadro, um quadro, em apenas duas horas. Como eu criei e pintei um quadro em apenas duas horas. É o quadro Caramelo e o Chafariz. Deixa eu botar um C maiúsculo. Caramelo e o Chafariz, é isso mesmo. O nome do quadro é esse, Caramelo e o Chafariz. Olha, isso é uma provocação, tá? Você até, eu sei que consegue fazer um quadro em duas horas, eu tenho certeza. Mas, muitas vezes, você acha que não ficou bom. E um quadro que não ficou bom, na verdade, é um quadro incompleto. Essa que é a grande verdade. Um quadro que não está bom é um quadro que está incompleto. Então, você continua ele. Esse quadro que eu pintei, Caramelo e o Chafariz, faz parte dos desafios de sete quadros em sete dias que eu fiz comigo mesmo. E foi um desafio bem legal. Eu fui preparado e pensando, concentrado nessa possibilidade. Eu vou ter que pintar em poucas horas. Até porque eu estava, era uma imersão que eu estava fazendo na cidade de Tiradentes. E eu tinha, vamos dizer assim, pouco tempo. Eu estava com outras pessoas, a gente estava junto. E eu pintei esse quadro em apenas duas horas. Mas se você... Como é que eu sabia que ia ficar bom? Como eu sabia? Isso é uma coisa muito importante. Como é que a gente tem esse controle sobre o ficar bom? É possível ter esse tipo de controle? Porque você, muitas vezes, vai ter esse tipo de pensamento. Ah, eu não tenho dom. É que o Fábio tem dom. O Fábio tem um jeito, ele já tem anos, tem experiência. Ah, eu não sou pintor, uma boa pintora. Eu não sei pintar, não tenho técnica, não tenho... É isso que você pensa? Realmente é isso que você pensa. Só porque você, talvez, tenha tentado alguma vez pintar e não tenha dado certo. Ou até mesmo, não demorando duas horas, demorando dois dias. Ah, não dá certo, não tenho dom. Calma. Não é uma sangria desatada, você não tem que lidar dessa forma. Na verdade, o tempo de pintura não interessa. O tempo de pintura não é o que interessa. Desculpem. O que interessa é você saber de onde vem que você está pintando. Tem que colocar você dentro da pintura. Tem que vir dentro de você, do seu coração, da sua história. Só assim é possível você pintar em uma hora, em duas obras, uma hora. Van Gogh, que é um exemplo que eu gosto de dar, fazia exatamente isso. Ele só selecionava imagens, enquadramentos, que tinham uma correlação com ele. E ele se colocava naquilo. Não à toa, ele criou o expressionismo. A fonte do expressionismo vem de Van Gogh. Não à toa. Nesse quadro, eu vou mostrar o quadro daqui a pouco, eu estava só cumprindo um desafio que eu fiz comigo mesmo. Eu, como eu falei agora há pouco, eram sete quadros em sete dias. Esse era um dos sete quadros. Eu usei a minha linguagem, a minha relação com a referência, que no caso era o chafariz. E aí foi fácil para mim pintar e ter resultado. Claro que eu já conheci o chafariz, eu já tinha ido nesse chafariz. Mas eu tinha uma conexão. Foi tamanha a conexão que eu pintei até o caramelozinho que encostou lá no chafariz. Achei uma graça aquele cachorrinho. Então, a gente vê que... Olha aqui, olha. Está vendo aqui? Olha o caramelo aqui no cantinho. Dá para ver, não é? Deixa eu botar mais lá. Olha. Caramelo do chafariz. Virou o nome do quadro. O quadro é meio misterioso. É, totalmente misterioso. E vejam, eu pintei esse quadro de dia. É um quadro que eu pintei de dia. Porque ele aí aparece meio de noite, né? Uma cena meio noturna. Ah, mas pode isso? Pode tudo, gente. Pode tudo. Não há nada que não possa. Está entendendo? Pode tudo. Absolutamente tudo. O que importa é você se colocar. É o que importa, realmente. É você se colocar. Estava cumprindo esse tal, desse desafio que eu fiz, que eu achei muito divertido, muito bom. Foi bom para mim. Eu produzi bastante, né? Fiz em duas horas. É claro que eu tive... Eu tenho uma... Eu já tinha uma noção do que eu ia pintar. Olha aqui, sou eu aqui pintando. Olha eu. Na hora lá, pintando. Era de dia. Estava sol. Estão vendo? Eu estava com a minha mesinha ali, meus panos, meus pincéis, meus copos, meu cavalete. Estava lá o quadro sendo pintado lá atrás. E vejam. Olha, o importante é que isso tudo faz parte do meu mundo. Você tem que pintar o seu mundo. Os artistas pintam o que eles vivem. É só isso. Essa é a grande diferença da coisa. Não é você atender alguém ou se preocupar com outra pessoa. Não. Faça o que vier no seu coração. Está entendendo? Essa é a diferença. Por isso eu tinha certeza que eu ia conseguir. E como vocês viram, eu consegui aqui pintar um quadro bonito. E é claro que isso aí é gosto. Não tem gente que pode não gostar. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas para mim esse quadro aqui foi lindíssimo. Foi uma experiência muito rica. Fazer esse quadro em duas horas. E é claro, para fazer em duas horas, tem características do quadro. Ele não pode ser um quadro de uma precisão realista, hiperrealista. Não. Minha intenção era fazer esse tipo de registro mesmo. que tem a ver com a minha linguagem. Esse foi o modo que eu consegui fazer um quadro em duas horas. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí